Vamos falar sobre história da troca, quando a gente está falando de mulher, eu acho que é legal falar que é a empreendedora que começou lá atrás, mas é a filha, que agora também é mãe, que é madrinha, que é tia, que é amiga, é muito legal falar sobre isso também. E lá em 2015, eu era advogada, a gente estava falando sobre isso, e eu entendi que eu gostaria de fazer uma transformação de carreira, eu amava advogar, estava num momento bem especial da minha vida, que tinha sido recém-aprovado no meu mestrado, fora do país, na Boston University, estava indo junto com meu marido, que ia fazer o MBA no MIT, eu estava indo para fazer meu mestrado, super feliz. Só que chegando lá, eu parei para refletir um pouco sobre o legado que eu deixaria, o que eu queria fazer nos próximos 10 anos, aquele momento ali mesmo de parar e... Ressignificação. Ressignificar, era um momento de transição na minha vida, querendo ou não. E foi ali que eu decidi não fazer o mestrado, o momento mais difícil, talvez o momento mais fácil, porque eu estava fora do país, mas um momento bastante difícil ali na hora de tomar uma decisão, eu estava com bolsas de estudo. Então, assim, bolsas de estudo numa universidade muito legal, mas eu acho que, né, tomei a decisão certa e ali eu segui meu coração. Quando a gente fala em empreender, viver com propósito e com brilho no olho, você tem que seguir o coração. Eu já começo falando sobre isso, né, eu sempre coloco muita pessoa, quando eu tenho oportunidade de falar sobre esse assunto, eu coloco a pessoa por trás. Então, ali eu até me olhei no espelho e falei... É uma alma, né, que está por trás dos negócios. A gente acha que às vezes é tudo muito mecanizado, mas é um sonho. É uma família que está por trás. São famílias, né, que estão por trás. Sim, exatamente. E ali eu decidi ressignificar, mudar, né, pivotar minha carreira completamente. Não estudei, não fiz o mestrado na Boston University, mas eu fui estudar marketing na Harvard. Estava morando em Boston, surgiu, né, com oportunidade, apliquei. Vamos estudar marketing a partir de agora, porque, enfim, dentro desse processo aí de entender o que eu gostaria de fazer nos próximos anos, eu caminhei para comportamento de consumo, algo que eu sempre amei. É maravilhoso, é apaixonante. É apaixonante, assim, se eu puder escolher o que eu vou fazer no meu momento de descanso, se eu for para comportamento de consumo, estudar, ler, e sempre foi isso. E no final, achei um curso de marketing que trazia uma cadeira importante de comportamento de consumo e migrei. Música Música Legenda Adriana Zanotto